Ah, para a hora aqui tá tudo bem. Ah, para a hora aqui tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, meu Deus. Ok, minha. Tome! Tem mais gente aqui. Tome! Eita! Será que eu matei todo mundo? Será que eu matei todo mundo, gente? Será ou não? É uma coisa estranha. Eu matei todo mundo, hein? Vou ter um cara maldito. Pelo poder da escada do avião. É, foi todo mundo mesmo. Só que sobrevivi, mano. Caramba, mano. Eu não tô acreditando nisso. Tô acreditando nisso. Vai ficar tudo se matando aí. Nem sei, mano. Como é que eu fico se machadando? Ué, soco, ué. Voar, soco, voar. Voar tudo ali. Dê seu like, gente. Dê seu like, gente. Só no canal. Com a badica dos amigos. Tira a mira aqui. Vou dar a capa melhor assim. Ai, 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 ai. Eu tô brincando contigo, moço. Vou acapar, não. Eu tô brincando. Você teria matado logo. Agora tu vai ver, mano. Tu quase me... Tá bem ali na frente. Calma. Morre, não. Toma. Vai me matar na ficantona, não, opa. Esse cara não vai me matar na ficantona, não. Sai fora. Não gruda em mim, não. Esse cara aqui é capudo. Melhor nem mexer com ele. Tu vai ver agora. Tu vai tomar. Iiii... Eu acho que uma treta começou aqui, hein. Tem que participar. O jeito é participar das tretas. Tiety. télé. Estou mesmo. É. Coloquei o círculo lá no Gil volleyball. Vou colocar печi. Certo? Ai, que capa doidão Eita, que isso 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 doidão Ué, eu tô te vendo Eita, que isso doidão Calma Eita, que isso doidão Eita, que isso doidão Mano, é melhor correr, é a melhor coisa que eu faço Eita, que isso doidão Eita, que isso doidão Pode estar quanto que tá ali no drop O problema é que eu tô sem... Vou pro outro lado aqui Eita, que isso doidão Eita, que isso doidão Dá vizinho Dá vizinho da pêlão Meu Deus, mano Credo 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 Meu Deus, mano Tô ficando demais doido Eita, que isso doidão Gente, deixa o like Se inscreve no canal Com a perna de cotas de amigos E falow Ok, ok